Vem cá, quer aprender como acertar mais de 700 pontos em matemática no Enem? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar como usar a matemática a seu favor na prova do Enem, para você atingir aí, quem sabe, até mesmo a pontuação máxima. Então família, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, energia lá em cima, caneta e papel na mão, não vamos te abandonar, voltamos aí com as aulas do Enem e vamos juntos até o dia da nossa prova, beleza? Então vamos lá, começando aí a brincadeira, para cima deles, para cima deles. Vamos lá, para você acertar mais de 700 pontos na prova do Enem, você precisa da tríade do método MPP. O que seria a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas que regem o método, é isso aí. A primeira delas é o método 250, é isso aí, a primeira técnica é o método 250. Então essa é a primeira técnica que você precisa saber, é o método 250. E com a primeira técnica você aprende a interpretar as questões do Enem, é isso aí. E com a primeira técnica você aprende a interpretar. E você interpretando a questão de forma correta, momento sincerão, você já tem aí metade da questão. Então por isso que o nome é método 250, legal? A segunda técnica é a técnica R, né? Então essa seria a segunda técnica do método. E a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de exercício, né? Qual macete você deve aplicar em determinada questão. Então com a técnica R, o que significa R? Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então de tanto você estudar, revisar, cara, você acaba, né, resumindo a parada, batendo o olho, né, na questão e já sabe ali o que tem que fazer, né? E consequentemente, pô, você vai acertar aí 80% ou mais das questões. Só com a segunda técnica, beleza? Só com a segunda técnica. E você vai ficar aí na frente da maioria dos seus concorrentes. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a técnica 20-80. É onde você vai destravar a matemática de vez, né? É a prática. O que significa 20-80? No nosso curso do Enem, né, como é que é a pegada lá? 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que é diferente de tudo que você vê aí, né, aí fora. Na concorrência, não vou citar nomes, né, mas tudo diferente, né? Porque aqui você tem uma metodologia, né, um método, né, de estudo. E você seguindo esse método, né, esses três passos, essas três técnicas, você vai chegar aí numa pontuação, né, muito alta e vai chegar lá na sua aprovação, né? Vai ingressar aí nas universidades aí do Brasil. Legal? Agora, né, vamos colocar em prática, né, essa técnica, né? Esse método pra você ver que realmente funciona, né, se você aplicar nas questões. Legal? Aplicando e aprendendo com o método MPP na prática. Então, hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos lá no nosso curso. Legal? Então, vem comigo, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, ó. Questãozinha aí do Enem 2021. Primeira coisa que você vai fazer na questão, família, é interpretar. Então, já coloca isso na tua cabeça. Primeira coisa é interpretar. Fazer a leitura com muita atenção, né, do exercício. Então, primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar as questões, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. É isso aí. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, começando aqui a brincadeira na primeira questão. Interpretando. Vamos lá. Um professor, ó, sublinhar para interpretar. Tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte. 30% com alimentação. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumentos de 10% e 20%, respectivamente. Mas o seu salário não será reajustado. Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em 252 reais. O salário mensal desse professor é... Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. Porcentagem é um probleminha clássico de porcentagem, né? É um probleminha de reajuste, né? Envolvendo aí cálculos com porcentagem. Isso ficou muito claro para a gente. E nesse exercício, ele está querendo saber qual é o salário, né, desse professor. Qual é o salário mensal desse professor. Legal. Então, eu já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Então, já tem aí meio caminho andado. Legal, já interpretei a questão. Ah, Marcão, beleza, já interpretei. E agora, como é que se resolve esse tipo de questão? Então, para resolver, nós vamos utilizar a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão, nós vamos utilizar duas ferramentas. Ou melhor, nós vamos utilizar dois processos aqui. Primeiro, vamos utilizar cálculos percentuais. Vamos lançar a mão aí de alguns cálculos percentuais. E depois, vai rolar aí uma regrinha de três. Tá legal? Então, vamos seguir exatamente esse processo aqui para resolver essa questão. Primeiro, faremos aqui cálculos com porcentagem. E depois desses cálculos, faremos uma regrinha de três. Legal? Então, vamos lá. Colocando agora, em prática, o método MPP. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer os cálculos. Que seriam os cálculos de reajustes. De quanto foi reajustado o transporte e a alimentação. Vamos lá. Começando aqui pelo transporte. Segundo o problema, o transporte teve um aumento de 10%. Então, eu tenho que pegar aqui 10% de 10%. Aí, entra a malandragem do método. Como é que eu faço esse cálculo percentual aqui? Como é que eu faço? Multiplica tudo e volta duas casas. Esse é o bizu. Multiplica tudo e volta duas casas. Olha que lindo. 10 mais 10 vai dar 100. Voltando duas casas, vai dar quanto? 1. Então, 10% de 10% equivale a 1%. Então, é como se ele tivesse dado um aumento de 1%. Legal? É como se ele tivesse dado um aumentozinho aí de 1%. Ou seja, ele vai pegar ali 1% do salário do cara. Beleza? Agora, com a alimentação. A alimentação sofreu 20%, um aumento de 20%. Então, eu tenho que pegar 20% de 30%. Aí, eu vou saber quanto ele vai morder do salário do cara. 20% de 30%. Esse reajuste vai dar o valor que ele vai pegar do salário do cara. Então, 20% de 30%. Qual é o macete? Multiplica tudo. 20 vezes 30, 600. Volta duas casas. Zero trauma. Vai dar 6. Então, 20%. Então, 20% de 30% equivale a 6%. Então, o transporte e a alimentação juntos equivale a 7%. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Agora, eu vou aplicar a regra de 3. Olha o que ele fala aqui. Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em R$252. Então, qual é a conclusão lógica que você chega? Que 7% equivale a R$252. Acabou. Aí, eu monto a regrinha de 3. 7% equivale a R$252. E 100%, que seria o salário dele, o total, é o salário dele, vai estar para quanto? Para X. Aí, um abraço, né? Cruzou, multiplicou. 7X é igual a R$252. X vai ser igual a R$252 dividido por 7. Na prova, não tem calculadora. Deixa até eu sair daqui para você se ligar na parada. Na prova, não tem calculadora. Aí, entra a malandragem do método. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar aqui o princípio do olha-olha. R$252 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 7, 21 para 25. Está faltando 4. Poderia continuar com a divisão. Mas, olhando aqui, o princípio do olha-olha. Qual é o único que tem o 3 na parada? É a letra D. Então, com certeza, essa continha aqui vai dar R$3,600. Então, o nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é um processo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Esse é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Gostaram aí da primeira questão? Então, vamos embora. Próxima questãozinha na tela. Cuxilô, Caximbucai, Enem 21. Vamos lá. Os gráficos representam, sublinhar para interpretar, a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção, sublinhar para interpretar, aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizada como modelo nos próximos períodos. Presta atenção. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, interpretando a questão, ficou gelado aqui. Interpretando a questão, através do método dos 50, através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre interpretação de tabelas e gráficos. É um probleminha clássico que sempre cai no Enem de interpretação de tabelas e gráficos. E ele está querendo saber, nessa questão, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente. Legal. Já interpretei a questão. Já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Agora, para resolver o problema, qual é a forma correta de se resolver esse probleminha? Para resolver esse probleminha, nós vamos utilizar a própria informação do problema. Nós vamos utilizar aqui a razão, a ideia de razão. O que é razão? Razão é uma divisão. Então, para matar o problema, simples e objetivo, nós vamos utilizar a ideia de razão. Por quê? Para saber qual foi o dia mais eficiente, eu tenho que fazer um cálculo. E esse cálculo, segundo o problema, é baseado na razão. Ele fala aqui, sabe-se que, neste caso, quanto maior a razão, maior será a eficiência da metodologia. Então, eu vou fazer aqui a razão de cada dia. Dia 1. Vamos lá. Para saber a eficiência, eu tenho que saber a razão. Então, eu vou pegar aqui 800 e vou dividir por 4. A razão é uma divisão. Número de peças sobre o número de horas. Então, 800 dividido por 4 vai dar 200. Ó. No dia 2, vou fazer aqui a razão. Vou pegar 1.000 e vou dividir por 8. 1.000 dividido por 8 vai dar 125. No dia 3, mesma coisa. Vou ter que achar a razão. Vou pegar 1.100 e vou dividir por quanto? Por 5. Isso daí vai dar 220. Zero trauma. No dia 4, aí é a mesma coisa. É matemática básica. A prova do Enem, 80% da prova do Enem é matemática básica. Tá? Não se iluda. É matemática básica. 1.800 dividido por 9. Isso aí vai dar 200. E no dia 5, 1.400 dividido por 10. E vai dar 140. Então, qual é o dia que tem a maior razão? É o dia 3, né? 220. Então, esse dia foi o dia com maior eficiência. Legal? foi o dia de maior eficiência. Então, olhando ali o gabarito, a resposta seria letra C. C de casa. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo? Como aqui é diferente, se você fizer aqui o passo a passo da forma correta, não pular, não se enganar, seguir realmente a risca o método MPP, tá vendo como a coisa funciona? E pra mostrar pra você que realmente nós estamos no caminho certo, que realmente os nossos alunos estão atingindo, né, resultados, né, de uma forma muito rápida, e tem aluno que tá até pulando o muro, né, vindo aí da concorrência estudar com a gente. Pode pular o muro que vamos te receber aí de braços abertos. E pra mostrar pra você que eu não estou mentindo, coloquei aqui, né, um depoimento muito interessante, ó, do nosso aluno André. Olha aqui o relato do André, bem legal, ó, eu assino a plataforma do fulano de tal, não vou aqui citar nomes, né, não há necessidade de fazer isso, mas lá é muito complexo pra aprender. Só aprendi matemática mesmo com o método MPP. Legal, né, eu também assinei a plataforma, mas não consegui absorver o conteúdo igual consegui aprender com o método MPP. Né, aqui ele mais ou menos repetiu o que ele falou lá em cima. Então, família, pode vir de boa que vamos te receber de braços abertos. Então, se você quer destravar a matemática, né, se você tá bugado aí e quer destravar a matemática igual o André e ser, né, e acertar, melhor dizendo, mais de 700 pontos aí na matemática do Enem, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Tá aqui, ó. e esse curso tá com dois bônus, olha o que nós oferecemos. Oferecemos um curso de matemática básica, né, pra você relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um curso de matemática, né, aí de acordo lá com o que cai no Enem, e um suporte tira dúvida, você não está sozinho, né, estamos aí de mãos dadas até o dia da sua prova. e mais dois bônus, né, mais dois bônus. Você vai ter acesso a um grupo VIP no WhatsApp, né, onde você terá acesso, né, você vai ter um contato comigo e com o Renato e com toda a nossa equipe, né, para a gente aí estar te guiando, né, nessa jornada e interagir ali também com outros alunos. Às vezes você tem alguma dúvida, né, você quer saber ali, né, matemática é aqui, né, mas, por exemplo, você quer saber ali se tem algum, né, algum curso legal de português, de física, né, e ali você vai trocando ideia com a galera. E o bônus dois é o estudo dirigido, né, afinal de cada tópico, você vai ter ali uma bateria de questões em PDF comentadas para você fixar, né, o conteúdo. A matemática, né, ela é bem simples aqui, continha de padaria. Então, se somássemos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais, né, mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 30 reais e 72 centavos. É isso aí, o Júnior está colocando aí o link, vai lá, toma uma atitude, aprova, acho que é em novembro, né, já está aí e, cara, tem tempo da gente correr atrás aí desse prejuízo. E para mostrar para você que o que eu falei aqui está lá no curso, vamos lá, eu vou mostrar agora o curso por dentro para você. Eu vou mostrar aqui o curso do Enem para você com tudo que nós oferecemos, tá? Opa, deu um bugzinho aqui na tela, pô, não voltou, está aqui, o nosso curso do Enem, aí você vai clicar lá em vídeo aulas e saiu, né, destravou aqui. Destravou, voltou e vamos que vamos. Ó, já entrei aqui, ó. Já entrei aqui, aí vamos lá, qual é a jogada aqui? você vai ter aqui as disciplinas, né, todas as disciplinas bonitinho para você, tá legal? E você vai clicar aqui, ó, por exemplo, matemática básica, você vai clicar, vai aparecer aqui as aulas, tá, vai aparecer aqui as aulas e você vai poder assistir, você vai clicar aqui, vai aparecer a aula, o material e lá embaixo, como eu falei, você não está sozinho, é o suporte, tira dúvida, você vai colocar, vai colocar lá a mensagem e vai enviar. É bem simples. Legal? Aí, seu e-mail foi enviado com sucesso. Legal? Beleza? Então, é assim que funciona em todas as aulas, em todas as disciplinas. E aqui está bonitinho, está separado tudo por assunto, porcentagem, por exemplo. Vai ter lá as aulas de porcentagem para você assistir. Vai estar lá as aulas, né? Mesmo esquema lá. Vai ter lá embaixo o suporte, tira dúvida. Legal? Então, não tem mistério, é muito tranquilo, né? E muito fácil, né, de mexer. E agora, é com você, a oportunidade está aí valor promocional, está com mega desconto, né? E agora é com você. Então, se tem alguma dúvida, entre em contato aí com o Júnior, 021-9702-99443. Legal? Falar com o Júnior. Beleza? Falar com o Júnior. Legal, legal, legal? Agora, vamos lá, família, para cima deles. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente arrepiar. Olha aí. Questãozinha também do Enem. Vamos lá. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa. Ó, sublinhar para interpretar. Independente do gasto. Mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro. Representado aí por uma semirreta. Então, é uma funçãozinha do primeiro grau. Beleza. Observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos de água. Sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metros cúbicos dobrou em relação ao mês anterior. O valor da fatura referente ao mês de dezembro nessa residência foi... Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Como é que vai funcionar aqui a parada? Vamos analisar aqui o gráfico. Toda a função do primeiro grau é uma PA. Então, ela tem ali um aumento constante. Então, analisando aqui esse gráfico, ó, a cada 7 metros cúbicos de consumo, ele paga quanto? Aí você vai fazer aqui a continha. 17 é o valor fixo, né? Então, já abre o mês pagando isso daqui. Né? Mas quanto ele consumiu de fato aqui, tirando aqui esse valor fixo, né? Por esses 7 metros cúbicos. Quanto ele pagou de fato? Né? Ele pagou 42,20 menos 17. Isso aí vai dar 25,20. Então, ele pagou por esses 7 metros cúbicos de consumo 25,20. Né? Esse foi o valor real, né? Mais a taxa fixa, mas o que ele pagou de fato, né? O que ele pagou ali pelo que ele consumiu foi esses 25,20. Então, qual é a historinha do problema? Se ele dobrar o consumo, se ele dobrar o consumo, vai dobrar o valor. Então, ele pagaria quanto, né? Em dezembro? Ele pagaria o dobro. Ele pagaria 50,40 reais. e 40 centavos. Mais o fixo, que é 17. Acabou. Ele pagaria 67,40 reais. Olhando ali o intervalo, esse cara estaria aqui entre 65 e 70. Então, gabarito, letra A. Marco, venda a vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para o Enem. Muito obrigado pela presença de todos. E se você realmente quer aprender mais macetes iguais a esse, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. E eu tenho aqui um presente para você. Tá legal? Eu tenho um presentaço aqui para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo para o grupo VIP do Enem. Tá legal? Daqui a pouco nós vamos te presentear, nós vamos te dar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. Beleza? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. A temática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.